Mulheres que moram em Assis, Chateaubriand, no oeste do Paraná, acusam um médico psiquiatra da cidade, hum, acusação séria, gente, de abuso sexual. A nossa equipe está por dentro disso. A Beatriz Frenner e o Maicon Peregrino, a nossa equipe de lá, vai trazer informações sobre essas denúncias que pesam contra o doutor. Põe no ar. Ele pediu para eu deitar, aí ele trancou a porta. Com a mesma mão que ele trancou a porta, ele segurou a minha mão que estava para cima e eu estava de vestido. Aí ele já foi erguendo meu vestido, passando a mão e se encostando. Ele conseguiu me violentar com os dedos. O relato que você acabou de ouvir é de um crime sexual que aconteceu dentro de um consultório. O agressor, um médico psiquiatra da cidade de Assis, Chateaubriand. A vítima, uma paciente que foi até a clínica em busca de atendimento. E ela não está sozinha. Pelo menos outras quatro mulheres também já procuraram a justiça. Pessoas que precisavam de tratamento contra a depressão e ansiedade. Mas ao invés de conseguir ajuda, acabaram vítimas de um crime e sofreram um novo trauma. Ele falou que não era para eu me assustar, que aquilo era um procedimento padrão, que ele tinha feito um curso de sexologia e ele tinha que fazer aquilo para que eu conhecesse meu corpo. Os abusos foram entre 2016 e 2017. Na época, o psiquiatra Afonso Aparecido Soares trabalhava no Centro de Atendimento Psicossocial, o CAPS, por meio de um consórcio da prefeitura. Na unidade, as consultas eram rápidas e com o consultório aberto. As violações só aconteciam quando as pacientes eram encaminhadas para a clínica particular dele. Ele pediu para que eu me sentasse na maca. No primeiro momento eu já fiquei meio assim, porque ele é um psiquiatra. O psiquiatra ele não toca, ele apenas conversa com a pessoa, né? Aí eu lembro que, enfim, ele começou a palpar o meu seio com a mão. Chegou a levantar minha blusa e dar uma olhada e abaixou, enfim, e continuou examinando como se aquilo fosse normal, se fizesse parte do protocolo. Esta outra mulher chegou a ser atendida no CAPS por um ano e meio, sem qualquer problema, até que precisou ir à clínica do doutor Afonso. E assim que eu entrei, ele chaviou a porta e colocou a chave no bolso do jaleco. Foi quando, pela primeira vez, em um ano e meio, ele pediu para mim deitar na maca, porque ia me examinar. E ele já pegou a minha blusa e levantou blusa, sutiã e tudo, e já começou a pautar. E eu dizendo para ele que parar, e ele falando assim para mim, fica quieta, fica quieta. Assim como os relatos de abuso, as reações das vítimas foram muito parecidas. Paralisei, fiquei olhando para aquele teto branco, e eu ficava assim, já vai acabar. Não é isso que está acontecendo, já vai acabar, você vai sair daqui. Por que ela não deu um tapa na cara dele? Gente, você não faz, você não faz, é fácil julgar. Mas quando você passa, é como se você não mandasse mais no seu corpo, você não tem reação nenhuma. Com medo de retaliações, elas preferiram manter silêncio. O que eu vou sair daqui falando? Ninguém vai acreditar, porque ele é um médico. Eu estava decidida que eu simplesmente não ia voltar e nunca ia falar com ninguém. Mas uma das vítimas teve coragem de delatar Afonso. Procurei conversar com a psicóloga do CAPS e explicar o que tinha acontecido. E foi quando ela falou para mim, não, você tem que fazer a denúncia, porque não tem só você. A denúncia incentivou outras quatro mulheres. E a Secretaria de Saúde instaurou um processo administrativo. Na audiência, o próprio médico apareceu, sem aviso. O advogado delas explica, não ter contato com um agressor é um direito da vítima. Eles estavam totalmente despreparados, não foram alertados que ele compareceria com o advogado no local. E que elas teriam que falar isso na frente dele. Então, a gente considera que foi, de fato, um absurdo o que aconteceu. A Prefeitura não se pronunciou em relação à conduta na audiência. Mas diz que o consórcio suspendeu o contrato com o médico. E que, portanto, ele não atende mais no CAPS. As mulheres relatam ainda descaso por parte de outras instituições. Lá na delegacia, falando para a gente assim, ah, não leva nada a sério, porque não vai nem nada. Ele é médico, ele tem dinheiro, ele tem poder. Como que vocês vão provar? Por diversas vezes, pensei em desistir, porque em cada lugar que você chega, você vai expor o teu fato. As pessoas te olham, parece que meio te acusando. O delegado André Mendes não atuava em Assis Chateaubriand no início do processo. Mas afirma que crimes de violência sexual são prioridade de investigação. A gente tem o prazo de 30 dias em se tratando de réu solto para a conclusão desse inquérito. Dois casos já foram sentenciados. Neles, o médico foi condenado a cumprir 3 anos e meio de prisão em regime aberto pelo crime de violência sexual mediante fraude. Além disso, precisará pagar indenizações por danos morais. 10 mil reais para cada uma das vítimas. As outras três denúncias ainda tramitam na justiça. Nenhuma é considerada estupro. O advogado do psiquiatra recorreu à segunda instância. Existe uma linha muito tênue entre abusos sexuais propriamente ditos e exame físico feito pelo médico naquelas oportunidades. O doutor nega veementemente, tá? Esses assédios propriamente ditos não aconteceram. Então, se não em primeiro grau, em qualquer outra instância, a defesa espera sim a absolvição. Mesmo depois de condenado, Afonso abriu uma nova clínica na mesma cidade. Agora atende como geriatra, médico de idosos, especializado em saúde mental. Tentamos contato tanto na clínica como por telefone, sem sucesso. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Já o Conselho Regional de Medicina disse que só após conclusão é cabível recurso. A pessoa faz o que quer, acaba com a sua vida e leva a vida. Tudo bem, para mim está tudo bem. Não atrapalhou em nada. Em relação à pena mínima imposta pela justiça, o Ministério Público declarou que o promotor prefere não se pronunciar, dado que é caso sob sigilo. Eu acredito que enquanto ele estiver ali trabalhando com isso, ele vai fazer isso. Você está indo a um médico, eu espero de tudo, menos que ele ia fazer mal para mim. E foi o que aconteceu. É muito provável que a partir dessa divulgação, mais e mais vítimas apareçam desse especialista. Como falou, é muito ingrata a ação de você, nesse caso, como é um advogado, ter que defender. Porque as denúncias são muito claras. Aí o advogado fala, não, é tênue a linha. Não é. Na verdade, quem fala é a vítima. Se ela sentiu isso, se ele pegava a chave, colocava no bolso, trancava, qual era ali a intenção dele? Ele, pelo relato da vítima, ultrapassou a linha profissional-paciente, desde o momento que ele trancou e colocou a chave aqui. Então é preciso que a polícia olhe para isso, e que as vítimas que, porventura, passaram por isso, denunciem. Não fiquem com vergonha. Porque esse tipo de gente se vale da vergonha das vítimas. Elas ficarem caladas. Não pode. Tem que ter coragem e denunciar.